Eu sou guerreiro de fé e vou continuar de pé Meu Deus não é filho do homem pra mentir Se Ele prometeu, claro, vou conseguir Sigo na luta diária, nada me para, nada me abala, não Tô conquistando as paradas, muitas pessoas querem ouvir meu som Só que tu faz a minha quebrada, inspiração pra molecada Vencendo leões, fazendo canções, sempre é o som da sua casa Sigo crendo na promessa daquele que ama e que me vigia Você me para no enquadro e eu sigo tocando no som da sua filha Só com o sonho na bolsa eu não precisei pular nenhuma filha Aqueles que duvidaram hoje tão olhando, mano, o que diriam? Enquanto às vezes tive fome e sede, mas o meu macete foi não desistir Sonhando com o Jordan, mas a minha porta, os cara na porta Suspeita de mim Se minha pele brilha, eu sou escolhido Inveja remoto pra longe de mim O meu show lutado, ingresso esgotado Eu vou viver isso antes do meu fim Antes do meu fim Eu sou guerreiro de fé E vou continuar de pé Eu venço um F do homem pra mentir Eu vou viver isso antes do meu fim Eu vou viver isso antes do meu fim Eu vou viver isso antes do meu fim